Música Bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus de hoje, um abraço para todos vocês, sempre festejando a ressurreição de Cristo Jesus e também a esperança da sua volta. Eu quero convidar você para a gente cantar louvores a Deus acompanhando a igreja aqui em Belém do Pará. Vamos celebrar! Música 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 Bom, que alegria poder cantar com tanta gente, tanto ânimo, tanta felicidade, tanta alegria. Eu quero lembrar você, nesse início de Voz da Assembleia de Deus, da nossa querida Rede Boas Novas. Música 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 Eu estou vendo a olho nu, eu faço parte Isso para mim é tudo Até quando eu estou ali, eu não sei Até o dia que o Senhor quiser Eu amo a Boas Novas e faço parte desta obra Deu para você perceber por que eu falei acerca da Boas Novas Ao mesmo tempo que ela é tão frágil, não tem dinheiro para o amanhã As pessoas abraçam, as pessoas são voluntárias Como a nossa irmã Laura, Laurinha Ela toma conta da oração, da sala de oração nossa E do culto e tudo voluntário, essas pessoas todas Então ao mesmo tempo que falta dinheiro, há muito ânimo E eu tomara que você que pode fazer alguma coisa Você tem condições econômicas, financeiras ou com sacrifício Ajude a Boas Novas a existir Faça alguma coisa, como a nossa querida irmã Laura É um exemplo para ser seguido Nós estamos num tempo de voluntariado E a Rede Boas Novas é uma rede sustentada por voluntários Pela própria comunidade Agora eu queria que você desse uma olhada Em mais um trabalho super interessante Que a Rede Boas Novas está fazendo e presta Antes de eu falar do evento Eu queria mostrar para vocês o que os adolescentes Que vão tomar conta Se Jesus tardar em voltar, não venha logo Eu já estou chegando aos 60 Daqui a pouco eu deixo de ter condições de estar em frente às câmeras E de liderar a Rede Boas Novas E nós precisamos de uma nova geração chegando E eu estou treinando, eu estou tentando Olha só o que os adolescentes estão fazendo em termos de comunicação e também de televisão Criatividade, comunicação e palavra É com essa ideia que a missão com adolescentes da Assembleia de Deus em Belém Desenvolve o projeto Cultura do Reino O mais novo programa da TV Boas Novas Com data e hora marcada para entrar no ar A equipe já começa a divulgar a nova produção É nessa sala reservada que parte do programa é construído Edição, fotografia, filmagens e ensaios Tudo bem improvisado Afinal, aqui todos são voluntários Lucas tem apenas 12 anos No programa ele é um dos editores de vídeo Aprendeu tudo por conta própria E eu me ofereci para ajudar, para editar os vídeos do Cultura E ajudar na produção também Ninguém é formado, a gente sempre aprende pelo Youtube E pelo Álvaro que ajuda a gente Isso é assim mesmo Ele dá dicas E ele diz para a gente procurar no Youtube também O programa Cultura do Reino possui vários quadros Testemunhos, entrevistas e reflexões Como o Pare e Pense Que mostra de forma bem criativa Situações e questionamentos de adolescente Isso é muito triste para mim Isso é um exemplo para mim Isso não está com nada Álvaro trabalha na direção do programa Para ele, o projeto possui estética e olhar diferenciado Nosso objetivo é mostrar que existe uma cultura Que é a cultura do reino Ela é diferente da cultura do mundo E que adolescentes podem viver essa cultura do reino E o nosso manual é a Bíblia Para a produção e o elenco do programa A expectativa é de alcançar mais vidas por meio da TV Que as pessoas possam ver como Deus é maravilhoso E como um adolescente pode crescer e seguir os caminhos certos Eu procuro orar mais Eu procuro ler a Bíblia mais Para estar podendo auxiliar esses adolescentes no dia a dia Como os outros líderes fazem comigo E poder fazer parte disso me dá uma satisfação que eu não merecia Porque é um trabalho bonito, é um trabalho gratificante Que tu vê resultados Então tem muita alegria envolvida nisso Me sinto muito honrado por Deus De ter feito parte, pelo menos de alguma coisinha ali E ajudar, um toque e tal É gratificante demais É a juventude a serviço do reino É a 4 de abril, cultura do reino Aqui da Boas Novas Os adolescentes agora da Boas Novas também Com essa produção linda Toda com trabalho voluntário Mais uma vez, ore pela Boas Novas E mais uma vez, semeie Invista na Boas Novas Novos talentos Como é que essas pessoas vão poder fazer Cada vez coisas melhores Igual ou melhor do que aquilo que existe em outras televisões Mais uma vez, cultura do reino Novo programa produzido totalmente Apresentado pelos adolescentes Para os seus filhos Para você Algo novo, hein? Algo para proteger seus próprios filhos E é por isso que eu queria convidar você Para a gente orar E para a gente ofertar Doar, semeador da Boas Novas Eu quero também aproveitar Para convidar todos Do Brasil inteiro Para conferência Para Congresso Nacional de Adolescentes 18 e 19 Aqui em Belém do Pará Nos centenários Centro de convenções Para mais de 20 mil pessoas Todo ano Nós fazemos alguma coisa assim Investindo nessa geração A geração dos adolescentes Convidar papai, mamãe Dê um presente para o seu filho Traga ele, venha Há espaço para você também Dê uma olhadinha Como é que você pode Fazer contato E logo arrumar a mala E se o adolescente Está lhe dando um pouquinho De dor de cabeça Você está um pouco preocupado Ou ele é um ótimo adolescente E por isso você nem se preocupe Investir bastante nele Se ele é muito bom Invista Ele vai estar No meio de mais de 10 mil adolescentes Recebendo recomendações De Deus Através de pessoas Que se importam com você Com a sua família Olha só Vem aí o Congresso Nacional de Adolescentes Com o tema Sabedoria Nos dias 17, 18 e 19 de abril No centenário Centro de Convenções Vem aí o Congresso Nacional de Adolescentes Acesse o site www.mkcc.com.br Realização Missão com Adolescentes Na Assembleia de Deus em Belém Se você não tem esperança no futuro Nessa geração mais nova Pensa que tudo está perdido Esqueça isso O Espírito de Deus está vindo dessa geração E por isso que nós temos que ser espertos Orar Apoiar essa geração Mas investir também Em coisas que alimentam essa geração Em meios de comunicação A maioria deles só derramam Só fazem alimentar essa geração Com coisas tão más Tão ruins Eu vejo todo mundo falando Há uma afetividade Há violência Há não sei o que E o que você está fazendo? Só falar dos outros Falar mal para os outros A Rede Boas Novas é um canal de bênção Que cada vez pode se tornar melhor ainda Para alimentar nossos adolescentes E é por isso que mais uma vez eu insisto Faça alguma coisa para existir Uma televisão Um satélite Meio de comunicação Mídia social Voltada para o bem dos nossos adolescentes Mais uma vez Parabéns Aguardo você aqui em Belém No Pará Eu estarei no meio dos adolescentes É uma experiência única Eu acho que No mundo evangélico E talvez até No mundo também secular Nada acontecerá com a dimensão Desse Congresso Nacional De adolescentes Nada 10 mil pessoas Três dias de festa Um lugar grande Climatizado Lazer Mas muita seriedade Na formação Do caráter desses adolescentes E sobretudo No amor de Deus É muito legal A gente fazer parte dessa história Me dê a sua mão Vamos nos unir Em oração E vamos fortalecer Os laços de proteção A nossa família E aos adolescentes Por falar em proteção Eu quero que você dê uma olhada Uma fonte de bênção Para amigos e para vizinhos Olha só O encontro de comunhão O encontro de comunhão Ensino bíblico Se tratando de comunhão Se tratando de encontro Estão aqui reunidos Se divertem com o filme O lanche E aprendem mais Sobre relacionamento Com Deus É que a gente pode Aprender mais de Deus Pode A professora ensina bem E a gente aprende mais coisas Que a gente não aprendeu Antigamente Colocar em prática A comunhão Através da célula missionária É o objetivo de Ana Ao receber os amigos Em seu lar É uma coisa diferente E é muito bom Porque a gente fica em comunhão Eu posso chamar meus amigos Da escola É aqui que os adolescentes Da célula Cairós Se reúnem todas as quintas-feiras Cerca de uma hora É o tempo suficiente Para que eles realizem Um encontro com Deus Dentro de casa Cerca de 20 pessoas Fazem parte do grupo A programação envolve Dinâmica Oração E tem ainda um momento De discussão Sobre o tema abordado No encontro Hoje a gente falou Sobre a oração A gente falou sobre Como a oração Nos deixa mais íntimos Do Senhor Como a oração Nos faz Ficar mais quebrantados A gente aprende o Senhor E dizer que A gente pode orar A qualquer momento A gente pode falar com o Senhor Que Ele está sempre pronto A nos ouvir Para marcar o encontro O convite é feito Por meio das redes sociais A gente tem um meio Muito usado Hoje em dia Que é o WhatsApp Que a gente pega os contatos Na hora Entendeu? E começa a mandar Começa a mandar também A nossa imagem Dizendo que vai ter célula A gente usa também A nossa fanpage No Facebook Nas reuniões Sempre há um visitante Cássio está aqui Pela primeira vez Legal Um pouco diferente E descontraído também Então foi interessante Na casa da família Gouveia A célula familiar Inicia com a pequena Beatriz Louvando junto com os pais E os irmãos Há dez anos Pelo menos Uma vez por semana Essa é a forma Que a família encontra De estar fazendo A leitura da palavra E ter momentos De comunhão Aqui o tema discutido Possui abordagens Mais próximas Do dia a dia Da família Pai, mãe e filhos Compartilham dificuldades E aprendizados Em cada célula familiar Todos ficam mais firmes Na palavra E unidos em oração A comunhão A proximidade E quando A gente Eu vejo assim Nos sentimos muito melhor Bem melhor Quando está com os filhos Com a esposa ao lado A gente se confraternizando Em família Ou entre amigos Fazer parte de células Missionárias É fortalecer relacionamentos Por meio da comunhão Vinho e pão Espero que você tenha se animado muito Ao perceber Como a irmã Laura Faz alguma coisa Que você pode fazer também Seja com sua oferta Com seu trabalho Para que a glória de Deus Possa ser conhecida Através da mensagem Via satélite Televisão Tecnologia Ciência É caro Mas se nós nos juntarmos E você agora Decidir fazer sua oferta Ser semeador Vamos resolver Também que você tenha se entusiasmado Com os adolescentes Aquilo que eles estão fazendo Se a Rede Boas Nova Não existisse Não estariam surgindo Grupos Adolescentes Que estejam se movimentando Para fazer uma televisão melhor Uma televisão diferente Uma televisão do futuro Nós começamos muito tarde Nós fomos muito Relaps Em usar televisão Mas agora Nós queremos que essa geração nova Faça muito bem Parabéns ao novo programa Cultura do Reino E venha para o Congresso dos Adolescentes Também Quero estimular você Na sua casa Por favor Dê uma chance de felicidade Para a sua família Você não tem uma casa Onde você mora? Você não é uma pessoa Que tem fé? Os seus filhos Seu esposo Sua esposa Onde estão? Seus netos Genhos Cunhados Seja quem for Que frequenta a sua casa Será que Satanás O inferno Já entendeu Que ele pode fazer Seu ninho Dentro da sua casa Porque não há ninguém Que se levante E tire uma hora Por semana só Ou menos Para chamar a família toda Comece só por você E diga Eu vou assumir essa posição Eu vou proteger a minha família Meus filhos Meus netos Não deixe isso para a escola só E nem para a igreja Não há como fazer Se a família não puder Se você for um filho Só você tem fé em Deus Comece só você E daqui a pouco Veja lá Uma horinha que seus pais estão juntos Diga para ele Pai eu quero fazer Vocês estão juntos aqui sempre Será que dá para a gente Só cantar uma musiquinha E dar as mãos E fazer uma oração Em favor do senhor Do seu trabalho Em favor da senhora Mamãe Do amor da nossa família Proteja Mande o inferno Para fora da sua casa Tome conta E daqui a pouco A gente vai batalhar Lá fora também Mas dentro da sua casa Não Faça da sua casa Um lar de bênçãos E claro Os amigos Os vizinhos Que tanto precisam Um dia vão passar aí Visitar você E você já está pronto Dizendo aqui Há um momento de bênção Um momento de graça Um momento de fé Para também salvar Discipular e abençoar Seus amigos Essa é a nossa missão O Voz da Assembleia de Deus Está ecoando Clamando E a Boas Novas também Ajudando você Para tudo isso Agora Vamos pensar um pouco Na palavra do senhor Eu quero convidar você Para a gente pensar Sobre as marcas Do amor de Jesus Não sei se você já pensou Mas a bíblia diz Que é onde perguntar Para o senhor Jesus Que marcas são essas Nas tuas mãos No teu lado Na tua fronte E o senhor Jesus Responderá São as marcas Com que eu fui ferido Marcado Por amor A vocês Pelos meus próprios amigos Que me rejeitaram Mas eu não desisti De lhe amar E essas são as marcas Do amor de Jesus Deus te abençoe Nessa mensagem Continue recebendo A graça do senhor Jesus E respondendo A tudo quanto o Espírito de Deus Está falando com você Nesse culto Voz da Assembleia de Deus Romanos 5,8 Mas Deus prova o seu amor Para conosco Pelo fato de ter Cristo Morrido por nós Quando nós éramos ainda Pecadores Amigos Falar de amor É falar de Deus Aliás Deus Não faz as pessoas amarem Ou Deus Não ama só Deus É amor É a essência de Deus Muitas pessoas Olham Deus Como um ser Raivoso Carrasco Altamente exigente Confundem a santidade de Deus Com ira E a gente E a gente Se surpreende Com Deus Porque ao mesmo tempo Que Deus é justo Que Deus é santo Ele suporta Homens E mulheres Como eu E como você E nos ama E nos entende Nas nossas fragilidades E fraquezas Qual é o problema? A gente as vezes Vê uma pessoa Fazendo alguma coisa Muito errada Contra ela própria E com isso Ela finda Ofendendo a Deus Porque Deus Nos fez Para sermos felizes Então quando a gente Pega a vida Que Deus nos deu E a gente Entrega ela Para o tóxico Entrega ela Para a imoralidade Entrega ela Para o vício Nós estamos Descaracterizando A melhor De todas as criações De Deus Quando a gente Vê um homem E uma mulher Na rua Preso Atrás das grades Nós estamos Apenas Vendo Aquilo que o inferno Que o diabo Quer fazer Com as criaturas De Deus Com seres Tão bonitos Tão completos Como você Você que ri Você que chora Você que se alegra Você que tem tristeza Você que fecha os olhos Você que abre os olhos Você que trabalha Você que corre Você que dorme Você que é o ser mais completo E mais belo do mundo Não tem dinheiro no mundo Que pague você Não há ninguém Que possa fazer nada Melhor por você Do que aquilo Que Deus fez E nem por mim mesmo Não há Não há de jeito nenhum Toda a fortuna do mundo Não devolve Às vezes A visão De um homem Que seja muito rico Que você hoje Tem essa visão Não devolve A saúde do seu coração Que vai fazer Com que você durma Hoje E diga assim Se Jesus não voltar E não quiser me levar Amanhã eu vou acordar Descansado Meu coração Vai palpitar Vai bombar sangue O tempo todo Eu vou dormir tranquilo Deus vai cuidar De sair meu pulmão Deus vai cuidar De tudo Tudo vai funcionar E está funcionando Faz 40, 50, 60 anos Que tudo isso Funciona belo E funciona bonito Extraordinário Quando a gente Ver as pessoas Infelizes Sofrendo De algum modo A gente sabe Que está acontecendo Aquilo que Deus disse O diabo Ele vem para roubar Matar Destruir Descaracterizar A pessoa Nós A nossa felicidade Insulta o inferno Insulta o pecado Nosso sorriso A nossa alegria Um glória a Deus Um aleluia Desses dado aqui Ah, mas É uma bomba atômica No meio dos demônios Nos espíritos do mal Porque o Senhor Nos fez perfeito Diz a Bíblia Botou Botou a eternidade Na nossa vida Ele quer que a gente Tenha vida E vida com abundância E por isso Que ele não brincou Quando o ser humano Virou as costas Para ele Procurou Optar pelo caminho Do erro Pelo caminho Do inferno Pelo caminho De satanás Deus não Exitou Em preparar Uma saída Para o ser humano E qual foi a saída Para o ser humano A saída Para o ser humano Era difícil Porque a lei Dizia A alma que peca Esta morre A lei Dizia E ainda diz O salário Do pecado É A morte Nós ainda O pecado Pecado entrou Por um homem Só no mundo E pela desobediência E pela desobediência Por esse momento Esse momento Extraordinário Agradecer a Deus Por você Por a sua vida Você é um milagre E eu Eu mesmo aqui Desse outro lado Da câmera Sei que aí Está um coração Vivo Está um coração Às vezes aflito Angustiado Vidas Que estão precisando Do amor de Deus Eu me junto a você Para que você Receba A fé A bênção A vitória A graça O milagre Que você precisa A presença de Deus Na sua vida E daqui a pouco A gente volta Com outra voz Na Assembleia de Deus Senhor Deus Nossa gratidão Pelo teu excelso amor Pela vida Senhor dos voluntários E dos semeadores Da Boas Novas Que todo mês Tira um pouco Para fazer uma televisão Diferente No meio de tantas trevas A esperança De que os nossos adolescentes Futuramente terão Uma televisão Própria para eles Para quem é cristão Para quem quer ser feliz Para quem tem compromisso Com a honra E com a sua vida Te agradecer Senhor Deus Muito Porque tu tens feito Grandes coisas Em cada família Cada lá Está pensando Em restaurar Em voltar Aos doces momentos De um culto doméstico De uma oração Na sua casa Para que as nossas casas Os nossos lares Sejam lugar de bênção Lugar de oração Lugar de paz De prosperidade E Satanás Não tenha domínio Eu quero mais Mais alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus Pra mim Lugar de paz Lugar de paz Lugar de paz Lugar de paz Lugar de paz